Olá pessoal, me chamo Alberto Cardoso, mais uma vez aqui com as pedras preciosas e hoje eu estarei fazendo um teste para um amigo meu ele queria saber a resistência e a dureza da pedra como ele é horrível, ele necessita muito de pedras resistentes ao calor porque ao fundir o ouro, muitas vezes para colar alguma parte da joia é necessário usar o maçarigo e eu estarei fazendo esse teste com essa gema aqui para ver se realmente ela é resistente ao calor ao tratamento térmico eu sei que ela é resistente porque ela inicia em temperaturas baixas 100 graus, 200 graus, 300 graus, vai subindo até 750 graus para mudar a aparência, a cor e abrir mais a joia mas eu nunca fiz esse teste, eu vou fazer que é para tirar as dúvidas é para um cliente meu ele pediu para me fazer, não vou citar o nome ele sabe que é para ele, que eu estou fazendo esse vídeo vamos para o teste bem gente, eu vou aquecer lentamente também vou aquecer rapidamente para nós ver o resultado para nós ver o resultado o Zorívio não joga o fogo direto na gema não ele joga o fogo ao lado, mas muitas vezes é necessário esquentar a gema vou fazer aqui, aqui está correndo um vento frio o choque térmico é o que ocasiona a quebra da gema mas aqui até agora está resistindo vou aumentar o fogo, vou aumentar o calor eu sei que para o tratamento térmico, ela é muito resistente ela está bastante quente, se eu tivesse um termômetro aqui eu ia marcar mas para o Zorívio usar, para fazer essa joia estou bastante resistente quem quiser adquirir essas gemas pode entrar em contato comigo através do meu canal tem o meu telefone vocês poderão estar adquirindo essas gemas viu bom pessoal, vou fazer um teste nessa gema aqui uma turmalina não é das melhores mas porém é uma turmalina aqui da região da Paraíba tem um tom verde mais verde do que azul e eu vou dar uma aquecida gradativamente leva devagarzinho para você ver, porque muitos Zorívio não não se deve jogar o fogo diretamente na gema por que? primeiramente qual é a gema que aguenta fogo mesmo? é a Safira que tem Dureza 9 que tem Dureza 9 é... o diamante o topázio são pedras muito resistentes a turmalina não, a turmalina tem que ser em temperatura controlada o que é temperatura controlada? ela vai subindo gradativamente a sua temperatura até chegar ao seu ponto de fusão que é 750 graus por isso não se deve jogar o fogo diretamente na pedra o Olívio pode usar fogo sim ela é resistente ao fogo não jogar o fogo e deixar em cima eu vou fazer aqui só para vocês terem uma noção vamos subir agora o calor é... esse geralmente esse tratamento com pedras com temperatura controlada serve muito para mudar a cor da pedra é... deixar ela uma cor mais bonita mais clara mais transparente mais cristalina é... entre outros tratamentos se chama tratamento da gema é... o fogo diretamente na pedra pode ocasionar rachaduras trincões entre outros né até chegar ao seu ponto de fusão 750 já chega ao seu ponto de fusão certo? e um... um Olívio não vai passar esse ponto de tempo jogando fogo diretamente na gema né ele vai jogar no anel no brinco para fazer uma soldagem é negócio rápido né sempre controlando a temperatura nunca deixar a pedra esquentar demais ele pode mudar a sua cor e a sua aparência espera ai antes que eu estou gravando aqui entendeu gente? O testado foi do Na pedra aqui do gesso Não foi na pedra Mas pode ocasionar a rachadura também A pedra Eu creio que já deu uma aquecida Bastante boa Eu vou virar Esperar ela mudar um pouco a sua tonalidade Vamos aguardar um pouco aqui Você veja que ela já deu uma clareada Mais a sua cor Já está bastante quente Ela vai mudar o tom um pouco para o azul Eu estou gravando só com a mão Estou sem pedestal Desculpa aí Já está mudando aqui a pontinha Foi mais aquecida Você presta atenção Já está bastante azul É isso que eu digo Tem muita gema Quem não conhece Às vezes Fica Achando Achando Não Eu comprei uma pedra Mudou de cor Não sei o que Realmente Tem algumas pedras Que se bater o calor Muito tempo Nela Ela vai mudar a cor Ela pegou mais aqui O maçarico Como ela mudou Já Está bastante azul Existe outros tratamentos Também Algumas outras gemas Ela vai ficar bicolor Azul e verde Legal Se tivesse o vermelhinho Aqui Ficar as melancia Dá uma esfriada boa Aqui Ter paciência No vídeo Compartilha Deixa o like Já se inscreve No canal Para dar uma força A nós Sempre estou trazendo As novidades Aí Se eu tiver Aquecida Ela por completa Em todas as partes Ela tem que ficar Totalmente azul Mas está muito Bonita a cor Fica uma gema Muito linda Após lapidada Por isso que Essas gemas São azuis Verdeadas Porque ela dá As duas coisas Está vendo aí Gente Eu dei uma olhadinha Nela Para mostrar a cor Abrir mais Mas fica uma gema Muito bonita E só Acabando Um lado Mais Mais azul E outro Mais verde Com certeza Ela vai ficar Totalmente Azul Mas como Eu coloquei o maçã Só de um lado Por isso que tem que ser A temperatura controlada Por completa Porque vai fazer Com que a pedra Pegue um tono dado Completo Ela não trincou Foi muito Muito boa Porque aqui tem Tem onda de vento Né O vento Quando bate aquele vento Frio aqui Mas ela resistiu Bastante Não trincou Mas não é impossível A pedra de trincar Nem quebrar Valeu Obrigado Até o próximo vídeo